Eu não falo sem a presença de um advogado, por isso hoje o Paraguacast número 2 traz para você a presença ilustre dele, o grande, o temível, o homem das leis, o adestrador de serpentes, ele que é músico, um grande músico de Iliabela, tem história aí, e hoje ele é advogado atuante na Ativa e já ganhou um caso que vale muito a pena comentar hoje. Muito bem-vindo com vocês, F Brasil, grande amigo, grande músico de Iliabela. Tudo bem com você, F? Ótimo, César, tranquilo, muito obrigado pelo convite. Opa, maravilha, não podia ser um dia melhor, não podia ser um melhor convidado que hoje. Antes de começar eu vou contar um rapidinho a história de como eu conheci esse cara. O F Brasil, eu lembro quando eu cheguei em Iliabela, eu estava à procura de trabalho, eu tinha dado canja, nós estamos aqui no Galdi, estamos aqui, isso é um lugar maravilhoso, vamos tomar uma cervejinha aqui, muito obrigado pela atenção, estamos sendo muito bem atendidos aqui no Galdi, só para deixar em claro, hein? Bom, eu estava, eu acabava de chegar em Iliabela, olha isso, se eu não ia colocar aqui, não vai dar para ver, mas tudo bem, aqui do ladinho já é mais aconchegante. Uau, aí sim, muito obrigado. Olha o atendimento de prima aqui no Galdi, hein? Parabéns, rapaziada, parabéns. Tinha acabado de chegar no Brasil e eu estava, eu comecei a tacar com todo mundo, aí eu lembro uma vez eu estava na esquina do, eu estava na esquina, igual aquela, na esquina do Casa Aberta, eu estava lá, com o meu saxofone, tentando montar, desmontando, não lembro, daqui a pouco chega assim, um carro preto assim, olha pra mim assim, você é o Paraguai do saxo? Eu olhei assim, poxa vida, aqui, será que eu já pisei na burla com alguém? Ele falou assim, eu mesmo, aí o cara tira assim, debaixo do carro com um cartão assim, me liga e vai embora. Se tratava nada mais e nada menos do que F Brasil, que tinha chegado na minha vida daquele jeito. Daí pra frente, foram três anos seguidos, sem pausa, de sexta e sábado, da meia-noite às três, na Rua do Meio, no Bar São Paulo. E eu lembro que aquilo mudou minha vida para sempre. Primeiro porque eu passei a tocar muitos, muito tempo com as mesmas pessoas, com um repertório bem legal, bem brasileiro, e eu tinha acabado de me formar, eu estava com um diploma na mão e eu estava louco pra tocar. E aquilo foi uma escola fantástica pra mim, pelo qual eu sou muito grato, eternamente grato pelo parte da minha história que o senhor F Brasil escreveu. E F Brasil hoje continua tocando, além da Rua do Meio, onde mais você está tocando ultimamente, F? Eu passo no Fisch, na Rua do Meio, na Ilha do Camarão. Ilha do Camarão, Fisch. É, que são os lugares fixos, né? Fixos. Aí tem as outras coisas que acontecem aleatoriamente. Eventos particulares? Também, também. Tem feito eventos particulares? Casamentos? Eu tenho feito poucos casamentos, tenho feito poucos. Eu lembro que você me chamava pra uns casamentos, você pegava a cerimônia e jogava pra mim, Cesar, conta quando você quer pra assumir toda a cerimônia, toma, pá. Eu te confesso que acho que eu sou mais feliz tocando no bar do que tocando. Não. Mas lógico que é legal também, né? Mas o bar é mais tranquilo, né? O bar a gente chega e já sabemos onde nós estamos, né? É, o bar é... Eu gosto do ambiente, do clima do bar, né? Sim. A intimidade do bar, eu acho. É isso aí mesmo. E o casamento, ele exige uma atenção, dá um repertório que a gente nunca fez. A noiva fica mudando de opinião, aí você tem que... Aquela... É o processo mais longo. É o processo mais longo, mais detalhado. É o pelo mais valioso. É, pois é, pois é. Tem o seu pró e tem o seu contra, né? Exatamente. Eventos em geral, enfim. Mas hoje em dia você faz mais bar, é isso mesmo, F? Exatamente. Os lugares... Eu faço tudo, na verdade. É só bar, lógico. É que os bares eu sou fixo, né? Sim. Eu sou bar fixo, eu só tenho todo o meu final de semana fixo já há quase 10 anos. É, é isso aí. E é sensacional. É sensacional. Quando tem evento, a gente troca as datas, enfim. Sim. Se agiliza. Como todo músico, né? Claro, eu me vira e mexe, eu termino o meu evento lá, de repente, estou no Yacht Club, no Piro 151 e acaba por volta da meia-noite. Se eu aparecer, se eu pisar na rua do meio com meus saques na mão e o F estiver lá, já era. Eu só chego no outro lado da rua, 4 da manhã e olha lá, às vezes eu daí para alguma praia. Exatamente. É a magia da noite, é fantástico, né? É, então. É fantástico, é fantástico, é fantástico. F, me conta um pouquinho, antes da gente entrar na parte das leis, porque na hora da lei o chicote vai estralar. Me conta um pouquinho da sua história com a música, F. Quando começou, onde começou, como começou. É uma história com a música, eu sempre quis tocar, acredito eu. Comecei, ganhei um violão lá com 7 anos de idade. Comecei a tocar, aí como todo moleque abobado, parei. Deixei parado, só queria saber de andar de moto. E aí com 15 anos, mais ou menos, eu reencontrei o violão e nunca mais parei de tocar. Daí foi uma sequência, comecei a tocar nos bares. E, enfim, como eu morava no interior, o objetivo era estar na praia, né? Mas todo mundo que mora no interior quer morar na praia. E deu certo, acabei indo para Ubatuba, de Ubatuba eu acabei parando em Ilhabela e de Ilhabela eu nunca mais consegui sair. Aí daqui eu saí várias vezes para outros lugares, acabei voltando, morei em Barcelona, tocando. Olha que legal. Fui para Portugal duas vezes. Mas Ilhabela tem um imã, né? Pois é, mas Ilhabela tem um, a gente sai e volta, sai e volta. É isso mesmo, eu lembro quando eu me formei no conservatório em 2013, eu desci para fazer uma temporada e depois voltar para o Paraguai. Quem disse que eu consegui voltar, F? Pois é, tem uma lenda que alguma coisa te capta, né? É. Aqui, né? Outro espele, outro... Outro espele e outro cara. Isso aí é uma lenda que acredito que um Kaysara poderá contar para a gente. Então fica aqui o convite, o próximo ParaguaiCast provavelmente vai ser com um Kaysara. Boa, 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 boa. Para explicar aí, esse imã aí. Cara, que sensacional. E esse seu repertório de música brasileira que é bem samba, você toca umas coisas super legais, você não toca rock, você não toca pop, você toca uma coisa brasileira que é bem a tua cara. E a tua cara é bem a cara da rua do meio. Todo mundo vai lá da rua do meio é aquele samba que o F faz. Você chega lá e a galera tá estralando, dançando, alguns caídos no chão já, outros já tá... Outro prece pra cair. Todo mundo animado, todo mundo animado. Na verdade, quando eu comecei eu tocava pop mesmo. Eu comecei a tocar mais música brasileira, na verdade, quando eu morei em Barcelona. Barcelona? Porque aí que a gente percebe como as pessoas gostam da música brasileira. É incrível, incrível como o pessoal lá fora quer escutar Bossa Nova, quer conhece Tom Jobim. Inclusive aqui na faculdade, em Barcelona, tem uma matéria de música que chama-se Tom Jobim. Olha, meu, né? Eu toquei com um baterista de lá que estudava lá, aliás, é um boliviano que estudava em Barcelona. Um boliviano que estudava? Bateria e o cara fazia uma matéria chamada Tom Jobim. Olha. A importância que é. E aí que eu comecei a tocar mais música brasileira, assim, o outro lado, né? Olha, que legal. E aí eu gostei e ficou. Dos grandes da música brasileira, além do Tom Jobim. Que outro nome você tem no seu repertório? Bom, eu sou fã de Gilberto Gil, de Caetano Veloso. Aí, ó. Essas duas figuras, pra mim, são essenciais. Você e todo o Brasil, né? Claro que tem vários, é. Claro que tem muita outra galera. Mas esses dois, pra mim, é fundamental. Você toca também, você toca algo de João Gilberto, não é? Também, também. Aquela música, ela é carioca, de quem que é essa música, é mesmo? Eu sempre fico confundido entre Gilberto e João Jobim. Eu não me recordo, eu não me recordo. A gente tocou muito essa música, né? Tocamos muito essa música. E a gente parou de tocar. Eu não me recordo, Cedo. Essa música é sensacional. Não vou falar besteira, não vou falar pra não falar besteira. Mas, enfim. E a sua ida pra Barcelona, como que foi essa história? É, Fih. Deu a louca, você foi, você recebeu o convite, você falou, eu vou lá, vendo o que que dá. Bom, como você sabe, eu sempre adoro, eu nunca consigo ficar parado. Sempre preciso me movimentar. Quando a coisa está muito estática, eu preciso sair da zona de conforto. E a ideia de viajar é uma ideia que sempre me agrada. A Europa sempre me agrada, né? Aí, juntei essa vontade e falei, eu vou. E aí foi fazer um teste, né? Ver, saber se era possível ficar vivendo só de música, né? Sem ter que chegar lá e lavar prato, né? Não, desmerecendo. Não, mas é isso mesmo. Pô, é isso mesmo. Mas a verdade é um, é um, é uma, vamos dizer assim, um objetivo, não, é uma, se transpor esse obstáculo, né? Saber se você consegue viver só com a música, o que você faz aqui e lá. Porque quando você está num lugar cômodo, você está confortável. Com certeza. Então, sair do lugar confortável é interessante pra você se movimentar. E aí, essa foi a ideia. Diz que o crescimento genuíno é aquele que está fora da sua área de conforto. Exatamente. Se você ficar só ali numa boa, numa boa, não fizer nada de... Uma boa, numa nice. É, não tiver nenhum risco, não sei que você vai crescer, você acaba se confortando exatamente. Dali, no fim, dali não sai, fica estagnado. Por isso que eu estou sempre saindo, sempre viajando e sempre tentando outras coisas. Quando eu alcanço uma coisa, eu quero outra, você quer ver? É isso mesmo, é isso mesmo. É o teu problema. É isso mesmo, é isso mesmo. E além do violão, F, você toca algum outro instrumento? Não, o meu instrumento é o violão. É o violão, eu estou sempre estudando guitarra, mas eu só toco violão. Eu lembro como aí você começou. Eu estudo guitarra todo dia e toco violão. Você começou com uma onda e queria tocar com um slide e tal. Sim, isso às vezes eu toco, às vezes eu fico estudando um slide, né, etc e tal. Mas eu nunca vi um slide na rua do meio, por exemplo. Pois é, mas acaba que você tem que usar uma outra afinação, vai ter que ter, entendeu, outro instrumento preparado. E aí, quando você está na rua do meio, a coisa é muito rápida, né, meu? É uma atrás da outra. Não dá tempo de pensar. É, não dá muito tempo de você ficar... É um outro tipo de repertório, na verdade, né, com os slides a gente fazer a blues, né? É um outro tipo de repertório. Vamos deixar o slide para o George Moon. É, exatamente. Olha, George Moon. Olha, George Moon. Mas claro que a gente continua estudando em casa e fazemos uma brincadeira. É, com certeza, com certeza. Mas para o trabalho, fica mais naquela área que funciona, né, na verdade, onde está funcionando. Não que não funcione, todos funcionam. Mas a nossa área foi nessa linha, né, enfim. Não tem muita coisa que explicar. Ela caminha naturalmente, né? É isso. A gente aponta para um lugar assim e a gente acredita que vai ser uma linha reta. Nunca. Sempre você vai por aqui, depois desce um pouco, sobe um pouco, ganha e vai até... É, e como é tocar na rua, né? Você tocar na rua do meio, foi... Esse formato que nós fazemos, que ninguém ensaia, não tem, só tudo é improvisado, é um formato que deu certo, no acaso, né? Geralmente o cara monta uma banda, ensaia essa banda toda, dá todo o repertório programado e rola, e é legal. No nosso caso foi o avesso. Se joga de paraquedas e na hora que der altura você puxa o paraquedas. De boa hora que dá. É isso que acabou sendo legal, acabou se tornando a marca, né? É, entendi. Acabou se tornando uma marca aí. Entendi, entendi. Talvez a gente que saia tudo certinho não seja tão legal. Com certeza. E cada hora entra um músico, isso dá essa participabilidade. Minho, falando, agora você puxa uma capa e vai dar legal. A quantidade de músicos que já passaram pela rua do meio. Vamos citar alguns aqui. Eu posso citar antes de mim, o Daniel Arruda, um excelente tropetista aqui de Ilha Bela. Antes do Daniel Arruda, era o Fábio Trombone, Fábio Black. E antes disso eu não fazia mais ideia. Quem mais estava falando? Nossa, o William já passou por lá, o William do violão. William do violão. Você vê quem mais passou, passou tanta gente. O Eric acho que ficou mais tempo, né? O Eric é o gerente. Na bateria. O César passou. Buiu do Trompece de São Paulo passou. Guitarrista já passou, tanto guitarrista. Eu não sei nem enumerar, é muita gente. Max Pionura, de vez em quando toca com a gente. Beto Franco já passou. Beto de Franco, eu já fiz muito com a gente. Eu não consigo nem contabilizar tanta gente. E os músicos de Tatuí que chegaram aí, que já tocaram com você, quem são? Tocaram vários músicos lá, né? Você, Tatuí, Junior, Chaparinho. Junior, mas Junior está até agora fixo contigo. É, Junior está até agora lá. O Fábio Black também foi de Tatuí. Também estudou em Tatuí. Teve uma outra época que eu tocava em outro lugar, que era uma outra banda de Tatuí também. O Rato. Eu lembro do Rato. A gente montou uma banda chamada Banda Elétrica, que era uma galera de lá. Passou uma infinidade. Passou muita gente. Muita gente. O Samuel Costinelli ficou a tocar com você? O Samuel a gente tocou uma vez. Uma vez. Uma vez a gente tocou também. O Paulio também tocou. Já tocou o Paulio. O Paulio também já tocou. O Sá já tocou com você? O Sá, o baixista. O Sá nunca conseguiu. O Sá nunca teve a oportunidade, né? A gente não tocou de tocar junto ainda. Então o Sá não começou a carreira direito ainda em Tatuí, na Ilha Vela. O Sá já está com a carreira. Tem que passar. Já está com a carreira formada com o Sebastião. O Netão. Ah, o Netão. Está certo. Netão, Netão, Netão. Está certo. Está certo. Felipe Blue também já tocou bastante na Rua do Meio. Felipe Blue também. Todo mundo praticamente já passou por lá. Exatamente pelo fato de ser aberto. Né? Sim. Todo mundo entra, todo mundo vai passando. São experiências. Cada dia é uma experiência. Tá aí, que experiência, hein? Cada dia é uma experiência. E que experiência. Vê, as noites de carnaval na Rua do Meio. Pelo amor de Deus, F. Nossa Senhora. O anjo da guarda entrega o plantão lá na vila assim e fala agora com vocês. E vai embora. Bom, agora vamos entrar na parte que eu tanto queria. Caramba. Vamos lá. F. Como foi a sua entrada ao mundo das leis? Por quê? O que te levou a fazer direito? Qual era o intuito? O que aconteceu que você falou? Quer saber? Eu vou fazer direito. Geralmente, quando... Eu vou contar rapidinho, meu. Quando eu falei que eu ia estudar direito, era porque eu me ferrei muito na mão de alguém. Porque por eu não conhecer meus direitos, depois eu fui ver e falei, quer saber, eu vou estudar direito. Mas não vai pra frente, né? Eu acho que tem que ter um impulso maior do que a raiva pra levar uma carreira afetiva. Ou não, não sei. Por isso eu queria ouvir de você. E conta a sua história. Cara, na verdade, na verdade, eu já tinha estudado engenharia, química. Depois eu tinha estudado tecnologia fluvial, quase me formei. Química? Calma lá. Engenharia química. Pois é. Mas engenharia química eu fiz um semestre, eu não tinha grana pra pagar. E na verdade eu só fazia as festas da faculdade na época. Sim. Enfim. Aí eu não tive grana pra pagar e tal, eu desisti. E aí eu fui fazer tecnologia fluvial. Quase me formei em tecnologia fluvial. E aí depois de um tempo, exatamente, a gente começa a questionar os direitos que a gente tem, ou que a gente não tem. Mas aí eu prometi que eu só faria uma faculdade novamente se eu gostasse, porque eu já tinha perdido muito tempo, desperdiçado tempo, né? Com essas duas, né? Não, filho, a última eu te entreguei no último ano, eu poderia ter me formado. Qual, qual? Tecnologia fluvial. Mas por que você não terminou? Pois é, não terminei porque eu tava tocando em outras cidades e tal, cansei, desisti, falei, não é pra mim isso. Cara, pior que eu também cheguei no penúltimo ano de jornalismo e larguei tudo pra estudar na música. Pois é. Penúltimo ano de jornalismo e larguei tudo, falei, quer saber? Fala, por que você não terminou? Não sei, não era aquilo que a gente queria. E aí eu vi o direito de uma curiosidade, sempre tive curiosidade. Sempre teve uma queidinha pelo direito, pelas leis. Sempre tive curiosidade, né? Aliás, eu sou libriano, libriano sempre tá ali, né? Ai, 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 dois libriano num podcast aí, meu Deus do céu. E aí, a balança. A balança que não sabe pra onde vai. Dizem que, ah, eu ouvi falar uma vez que o equilíbrio, né, os librianos, que é a supostamente o equilíbrio, é uma de duas. Ou é um cara com muito equilíbrio, ou é um cara que o equilíbrio é a questão do cara. É, nós somos totalmente desequilibrados porque a gente vive tentando equilibrar. Essa que é a real. A gente é desequilibrado por tentar equilibrar. Meu Deus do céu. Mas e aí, que faculdade você fez? Mas aí foi isso. Aí eu tinha uma faculdade aqui em São Sebastião Afaz na época. E aí eu falei de curiosidade, eu passei por lá e fiz, me inscrevi. Logicamente que você entra, que hoje em dia é uma faculdade particular, qualquer um entra, né? Perdeu o RG lá dentro, né? Perdeu o RG, vocês já estavam lá dentro. Mas enfim, aí eu fiquei estudando um mês pra ver se eu gostava, gostei e acabei continuando. Enfim, dei continuidade, terminei. Já passei na ordem dos advogados e tal. E claro, né? Estou sempre ali naquela luta pelos músicos, né? Sempre pra cá. Porque eu sou músico, então a vida aqui é ao vivo, né? E me diz uma coisa, F, os músicos, de um modo geral, eles conhecem pelo menos um pouquinho do direito que eles têm como músico? Você é músico, você acha que você sabe um pouco das leis que te favorecem? Eu acho que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe, isso mesmo, né? Tá todo mundo afundado na ignorância. É, depende de ser músico ou não sou. Não é que é ignorância, já é a questão da legislação, primeiro que ela já é chata pra se ler, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade tinha uma, tinha uma, assim, uma, como se diz, uma lógica, uma maior, assim, uma frase que dizia que estudar direito é você ler a mesma coisa três vezes. A primeira é só pra tentar entrar na cabeça. A segunda é pra começar a entender e a terceira é pra entender. A segunda é você tirar a dúvida e a terceira é pra entender. Enfim, então não é uma coisa realmente, não é uma coisa tão simples, né? Essa questão da compreensão. E o palavreado também, é um palavreado já que, não sei, muitas vezes é isso que é feito um pouco pra fazer um apartado social, pra dividir um pouco a classe social, né? Não que eu concorde 100% nisso, porque às vezes muitas palavras daquelas realmente elas têm um porquê de ser, é, mas elas têm um porquê de ser, às vezes. Mas é, você concorda comigo que você nunca vai falar com qualquer ser humano na rua com terminologia jurídica? Exato, exato, exato. Não, a minha, a minha, uma das ideias que eu tive é que até eu fiz um, uns inscritos que se chamava rapidinho jurídicas. Rapidinho? Ai, 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 esse nome! Da onde eu pegava os temas polêmicos e transformava isso em historinha de criança, brincadeira, pra ficar compreensível. como foi o caso, por exemplo, na época do Covid, na época do direito de ir e vir, né? O que se pode, se tem, não tem, etc, aquela coisa, ai, é o meu direito, é o meu direito, é o meu direito, mas uma coisa que eu digo é o seguinte, não existe direito absoluto nenhum. Não existe direito absoluto nenhum, aí é profundo, né? É, exatamente, isso é uma, só a sua vida é um direito absoluto. No Brasil, porque em outros países, tem pena de morte, uns também não tem direito absoluto. E a liberdade também, que é os direitos inatos, você também não tem direito absoluto, você pode ser preso. É, a liberdade, aquela história, todo mundo é livre até a página 2. Exatamente, exatamente. Então, transformar isso numa ideia que seja compreensível é uma coisa que sempre me atraiu, e eu tô sempre tentando fazer isso, às vezes eu vejo questionamentos na rede social e eu tento dar uma esclarecida na verdade. Porém, entretanto, muita gente nem vê, mesmo vendo aquilo, não acredita. Por isso que o direito é uma coisa maluca. Sim, eu tô vendo, mas não é. Ontem mesmo fiz uma postagem e tem uma pessoa questionando uma postagem, porque uma coisa que tá escrita, não sou eu que tô dizendo. Mas, enfim, é isso. Então, quase ninguém conhece, e é muito difícil a compreensão. Mas você concorda comigo, F, que todo mundo deveria ter o mínimo de educação, de leis, assim, ter, conhecer, mas aí vem a própria lei e fala que não dá pra você alegar desconhecimento da lei. Tipo, o código tá aí, se você não leu é problema seu, se subentende que você conhece. Mas quem é que pega o código penal e lê inteiro, F, assim? E na verdade, a pessoa comum, o cidadão comum, o músico, independente de qualquer profissão, não precisaria ler tudo. E eu até já tentei alavancar um projeto desse, que era de tentar explicar, na verdade, você só precisa saber do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição te dá tudo o que você precisa pra ter sua vida. Tudo o que você precisar. Se você... O artigo 5º. O artigo 5º. Se você quiser saber todos os artigos. Se liga aí, artigo 5º, tarefa de casa pro resto da vida. Artigo 5º da Constituição Nacional. O que que fala o artigo 5º? É o artigo 5º. Fala tudo o que você precisa pra sua vida. Tudo. Tipo o quê? Por exemplo... Se você for preso, por exemplo, o que você vai usar tá no artigo 5º. Se você sofrer algum burro, se você sofrer alguma evacuação, alguma coisa, você tá no artigo 5º. Se você precisa de um documento, que esse documento tá numa repartição pública, que não tem como... E você quer pegar e você não pode, tá no artigo 5º. A sua vida toda que você precisa como cidadão, você tá no 5º. Você não precisa saber de todo o resto. Artigo 5º, cara... Só que o artigo 5º tá enorme, né, galera? Sim. Então, vamos falar que... Não, não, mas... Cara, se pegar umas... Mas então, mas tem que estudar um pouquinho por dia. Eu tive um projeto que não implacou, que eu até tentei isso. Que era... Obrigar a ensinar o artigo 5º. Eu também acho que deveria. Em todos os lugares. Deveria, deveria ser obrigado. Deveria, deveria, deveria. Porque as pessoas tenham noção dos direitos dela, mas essa é a questão, né? Talvez não queiram que você tenha noção dos seus direitos. Aê, é teoriado que os viraçãs, aí vai longe. Aqui no fundo, os caras não querem que nós saibamos o que deveríamos saber, porque... Aí vai longe. Aí vai longe, vai longe. Olha os caras vindo a gente, que chique aqui, hein, no Gaudí. Fica a dica aqui pra você vir aqui. Você quer um atendimento diferenciado com uma paisagem como essa? Obrigado. Aqui no Gaudí, no Perequê, você será muito bem atendido. Tem um preço super justo e honesto. E vale muito a pena. É maravilhoso. Tá aqui no Perequê, tem mobilidade, tem tudo. Tem atendimento diferenciado, tem preço, tem qualidade. Vem aqui no Gaudí. E aí, F, continuemos. Então... Artigo 5º, artigo 5º. É, então, o artigo 5º, ele fala tudo o que eu preciso pra sua vida. Ele está no 5º. 5º. O número 5, bicho. Sua liberdade, os seus direitos. Saúde, o artigo 5º, F. Tudo, o mais importante está no 5º. Artigo 5º. E é enorme. Só que é aquela coisa, a literatura, a leitura da legislação não é uma leitura fácil, óbvio. Então tem que ser feito com cuidado. Tem que ir devagar. Tem que ser ler pra meditar. Tem que ler pra meditar. Ao meu ver, deveria sim ser obrigatório ensinar isso. Certo. As pessoas, pelo menos isso. É, Fui, agora eu quero soltar uma pequena bomba atômica aqui pra gente dar start na parte mais picante do podcast. Eu vou falar uma palavra só. Sou uma. Colver artístico. Nossa palavra da terra. Sai o gênio da lâmpada assim. Meu Deus do céu. Da teofobia. Da teofobia. Colver artístico. F, eu já ouvi cada coisa que, às vezes parece que é teoria da conspiração, parece que é um mito religioso. Tem algum que disse que pode cobrar, tem gente que diz que não pode cobrar, tem gente que diz que não quer pagar, tem gente que diz que tem que pagar, tem aquele que diz que me diz que me diz que me diz que... Afinal de contas, o que a lei diz sobre o Colver artístico? Primeiramente, não existe uma lei específica sobre o Colver artístico. Para procurar uma lei específica, ela não existe. Mas, o Colver artístico, ele é obrigatório. É obrigatório? Ele é obrigatório. Desde que preencha algumas regras, como por exemplo, na verdade, eu vou fazer um Colver artístico, ele não existe lei por ele, mas ele é enquadrado, quando você está tocando no bar... Vou até deixar o microfone mais perto de você para captar a melhor... Quando você está tocando no bar, pressupõe-se que você é como se você fosse um produto. Então, a lei que se enquadra no Colver artístico, ela é o código do consumidor. Do consumidor. Ou seja, o músico que está no bar, ele não é um funcionário do bar, ele é um produto. É isso. Vamos assim, é como se ele fosse um produto que o cliente está consumindo. Olha. Então, só que esse produto tem que ser, é o artigo 6º, inciso 3º do CDC. O estabelecimento tem que ter algumas regras, ele tem que avisar, porque como você é um produto que está sendo vendido, você tem que estar no cardápio, você não tem que estar no cardápio. Então, você tem que ter lá um lugar visível, comunicado, que existe o cobrado artístico e lógico que CD, música eletrônica, não se pode cobrar, isso é proibido, não existe cobrado artístico. Se cobrar a cobrado, pode reclamar, porque isso é ilegal. O que, o que? É ilegal, tipo, cobrar se não for música ao vivo. Tem que ser músico, música ao vivo. Tanto que chama cobrado artístico, né? Mas tem uns caras malandros que querem cobrar até do CD, né? Tipo o DJ. É, então. O DJ já não é um ser humano que está lá? O DJ é uma apresentação ao vivo. Sim. Porque não é uma apresentação ao vivo. Mas tipo o Spotify somando, não. Exatamente. Não pode cobrar. Não, olha, não tem como cobrar. Não pode cobrar. Mas, assim, eu te pergunto, F, desde o ponto de vista, assim, como você falou, do consumidor, que o músico é um produto que está sendo consumido, mas ele está tocando já lá, né? Aí aparece um ser humano para sentar e já tem que pagar. Aí não está sendo meio que enfiado o goela abaixo. Se eu sou um cliente e eu não vou me sentir assim, calma lá, mas ninguém me ofereceu. Como que fica isso daí? Não, a partir do momento que está escrito, que existe, claro, está aqui, está claro para o cliente que existe a música e que é cobrado no convérito artístico, ele tem o livre-arbítrio de não entrar nesse bar que tem música ao vivo e é outro. Entendi. Então, se ele entrou, ele está consumindo. Se ele entrou, óbvio, ele está consumindo. Se ele sentou lá, o cara tocando, se subentende que ele está aceitando os termos da lei. É tipo isso. Está sendo ventado, está escrito na porta. Existe uma cobrança. Você entrou por essa porta. Tipo, como tem que estar escrito? Na verdade, tem que estar em lugar visível. O cara não pode alegar, mas eu não vi que tinha que pagar. Não, o cara não pode alegar isso daí. Então, essa é a eterna briga. É por isso que tem que estar em lugar visível. E aqui é uma briga, e eu brigo muito com isso. Eu já escrevi um projeto de lei que eu já apresentei para algumas pessoas, mas não deram muito movimento. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei, cada cidade existe um... Por exemplo, no interior... Chegou uma luz na gente aqui, que maravilha. Mas enfim, está ótimo, está ótimo. No interior de onde eu vinha, o cover artístico estava sempre fixado na porta, dizendo que existia o cover artístico. Aqui na ilha, por exemplo, empresários que têm um pouco de medo de colocar o cover artístico, né? Então, ele não fala. Ele só fala que tem música ao vivo, mas ele não fala que existe cover, ele não fala nada. Então, o cara entra, senta, muitas vezes ele nem viu em lugar algum que estava escrito cover artístico. Não tem no cardápio, não tem um banner, não tem absolutamente nada. E no final da noite, quando essa pessoa vai sair, parece que o cover artístico se recusa a pagar. Então, F, sabe o que já me aconteceu também? Eu acho que é a somatória de várias coisas. De repente, sim, não está muito claro que está já lá, mas se você está vendo que tem um cara tocando, como assim que você vai falar, ah, eu não vi? Não dava alegar isso daí. Por outro lado, por outro lado, eu já vivenciei locais onde tem música ao vivo e o garçom nem coloca o cover para ele pagar, ou se coloca, ele já coloca aí falando, mas não é obrigatório para pagar, viu? Aí, ó, pelo amor de Deus, eu já vi, eu já vi, já vi, já aconteceu comigo, eu sendo me passando, eu estava disfarçado de turista, aí me sentei lá e foi isso daqui. Já, cara, já foi isso. E eu reclamei que por que não está cobrando o cover e ainda tem um xilique, sabe? E ainda falei para o cara, olha, se você não vai me cobrar o cover, eu não vou te pagar os 10%. E adivinha, F, ele preferiu que eu não pague os 10% e não pague o cover. Eu achei um crime aquilo lá, achei um crime, mas não ia comprar aquela briga naquela hora, mas sim, aconteceu comigo. Então, aí é um outro porém que entra. Até aconteceu isso na minha rede social, até um bate-papo sobre isso, porque eu coloquei uma matéria falando sobre o cover e coloquei uma jurisprudência do STJ, que era um caso que o cara entrou no bar e o cara não queria pagar o cover e foi a júdice isso. Oh, louco! Se tornou judicial. Quanto que era o cover, 10, 20 pontos? Provavelmente ele deveria ter querido dano moral ou algo assim, provavelmente tinha mais coisas aí. Mas, enfim, o STJ, que é uma corte superior, da qual as cortes inferiores são... O STJ é tribunal... É o superior tribunal. O superior tribunal. Sim, e onde o TJ está restrito a ele e o primeiro grau também está restrito a ele. Ou seja, ele decidiu que não, se o cara está no estabelecimento, se tem música ao vivo, e ele conhecia isso, sabia disso, o cover é válido e ponto final. Não tem como se negar a pagar. Então, essa coisa do garçom e essa coisa do... Na verdade, eu acho que isso... Um pouco é ignorância e um pouco é querer ser ignorante. É querer se manter na ignorância. Eu sinto que a mistura desses dois sai em um elemento que se chama inveja, será? Pronto, falei. Não, não, não sei se é isso. Veja bem, o dono do bar, o dono do estabelecimento, geralmente ele... Eu já peguei vários donos do estabelecimento, o que falam pra mim que o bar não é obrigatório? Ou seja, eu já mostrei... E aí você tira da cara, manda assim, o artigo... Mas eu já mostrei para eles que é obrigatório. Só que eu acho que eles não querem entender que isso é obrigatório porque desobriga eles de colocarem a placa pra nós. Porque, na verdade, quando você toca no estabelecimento do cara, o cara vende a cerveja dele, vende a comida, cobra por ela, recebe por ela e o cover se não pagar está tudo bem. Então a gente vê aquela casa... É uma fata de sacanagem. A gente vê aquela casa lotada e chega no final da noite e às vezes você descobre que você tocou de graça, mas ele não. E ele nunca trabalhou de graça. E eu vivi muito na pele. Você já viveu, eu vivi, todos nós músicos vivemos e vamos continuar a viver. Então o que acontece? Se esse, eu acho que parte do princípio que o dono do bar tem que ter consciência, ou deve ser consciente, que é ou não é obrigatório pra ele. E ele tem que transmitir isso para os seus funcionários. Mas o que parece é que a ignorância é interessante nesse sentido. Agora, eu vou... Já que estamos aqui mesmo, eu vou falar mesmo. Se eu vou ganhar inimigos ou não, glória a Deus. F, os bares que recebem lá, vamos supor aí, R$10 de couvert e repassam 70%. Fica com uma parte do couvert. Eu já ouvi justificativas como, não, você tem que ver, porque paga no cartão. Então a gente tem que descontar não sei o que, o cartão, a antecipação, porque... Detalhe, nunca paga um antecipado pra falar assim, não, eu vou te pagar hoje, vou descontar 30%, porque, não, sempre é, nunca ninguém paga, até onde eu lembro, ninguém pagou couvert na noite, assim. É daqui uma semana e aí ainda tem um desconto de tanto por cento que fica pra casa. O que é lei falar disso? Então, a questão é, nós não temos uma lei exatamente que fale do couvert. Não dá pra te criar, não é só. Exato, mas nós não somos um, o que parece é que a gente é um setor meio abandonado, nós somos, de fato, do setor abandonado, né? Essa é a realidade. Nós somos um setor que ninguém, tanto que não existe uma lei específica, nós somos apoiados na lei do consumidor. O código do consumidor. Não, não existe uma lei específica pra nós. Mas alegar que a lei não existe, é uma alegação que pra mim, assim, é uma coisa que chega a mim, que me causa... Não dá, não dá, não dá, não dá. Me dá um negócio até, que me passa mal. Até ontem mesmo, um cara chegou na minha postagem e disse que não existe lei. Não, ele falou, eu mostrando uma jurisprudência do STJ, mostrando o código do consumidor, mostrando tudo lá e o cara dizendo pra mim que não existia lei. Eu acho que o esforço de alegar a ignorância, né? Me parece isso. É muito complicado, mas, enfim, agora quanto a cobrar, por exemplo, a casa que tira, às vezes, uma porcentagem, eu confesso que... Não sei, eu acho que talvez um bom senso. Eu não digo que não tenha direito também, porque, às vezes, o cara investe num equipamento de som, às vezes, o equipamento de som tá lá, que é caro. O cara também vai te dar uma janta. Então, você não precisa levar nada, você leva apenas... Acho que não, a janta e a bebida já tá em curso no nosso... É inegociável, já tá escrito... Isso é inegociável, mas a questão é do equipamento mesmo. O cara investe, a gente sabe, nós temos equipamento, sabemos o gasto que dá esse equipamento. Então, não me incomoda. Eu só acho que tem formas de trabalhar, obviamente, né? Porque se a casa já tá vazia e o cara ainda tirar X% o cara não vai ganhar nada, né? Com certeza. É uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Sim. Tem que ter um mínimo sempre. Agora, se você me permitir, eu vou um pouco mais além. Eu abri a ferida, agora eu vou enfiar um pouquinho mais... Eu vou comer a fundo. Vamos lá. Entrou mil reais de couvern numa noite. 30% da casa. É pra chegar na mão do músico... Eu acho 30% um absurdo. Não, eu tô chutando. É, eu acho 30% um absurdo. Eu tô chutando. É porque eu já vi lugares onde... De cada 10 reais, é 7% é pro músico e 3% é pra casa. Eu já vi. Mas beleza. Agora, vamos estudar lá. Mil reais de couvern. 300% é pra casa por lei, pelo equipamento, pelo espaço, o cara paga a luz, é tudo. Mas era pra receber 700 e chegou na mão do músico 500. E aí, F? E aí, papai? E aí que eu vou chamar o Celso Russomano, o Ratinho, o Silvio Santos, o Pelé e o Maradona. É isso que eu vou fazer. Pois é. Pois é. E aí, F? Me ajuda, cara. Pois é. Eu queria que abrisse a Constituição e saísse do meio, assim, alguém que pudesse me explicar esse fenômeno que acontece, que todo mundo sabe e, de alguma forma, todo mundo aceita e faz de conta que tá sentado numa cadeira, mas tá sentado em cima de outra cadeira. Então, isso eu chamo de sacanagem. Isso eu chamo de sacanagem. Mas o que que acontece? Quando o músico tá tocando numa casa, ele tem um contrato, é um contrato entre duas pessoas. Se esse contrato estabelecer que você tem direito de olhar as comandas, você vai ter direito de olhar as comandas. Mas, geralmente, a gente sabe que isso não acontece. Não acontece. E você pedir pra olhar... É, a gente sabe que isso não acontece. Se você pedir, ah, eu quero olhar, vixe, fechou. Nós acabamos ficando sujeitos a essa sacanagem. Essa que é verdade. E muito disso vem, muito disso acontece, muita dessa liberdade de se dizer que, geralmente, essa desculpa, ah, não sei quem não pagou. Tem 200 pessoas, o cara fala que 100 não pagou. Não tem como provar. Não, exatamente. Mas muito disso vem do fato de não se estar escrito essa alegação de que não quis pagar. Porque a partir do momento que tiver uma placa escrita, uma valer artística, a primeira que se cumprir a lei, de fato, existir. O cara do barista cumprir a lei. Deixar um banner escrito que se couver, escrever no cardápio que existe a cobrança de couver, etc e tal, com certeza essa alegação de que, ah, o cara não quis pagar, o cara não quis pagar, tende a diminuir. Não quer dizer que vai resolver o problema. Ele pode continuar usando desse artifício. Caracas, meu. Mas vai diminuir. F, o certo é o cara realmente apresentar as comandas. Isso, essa situação, F, me lembra um relacionamento doentio. Aquela mina que você ama, mas ela te trai. E você faz de conta que não te trai, assim, daqui a pouco você vê, ela saiu beijando outro cara numa foto de uma festa lá e você, não, deve ser um sócio. Não é não, não é possível, mas tá lá, todo mundo te fala. Essa mina tá te traindo, tu tá sendo corno. E você, não, mas será? E parece que a gente tem vontade de jogar no buraco negro e fazer de conta. A gente, em parte, não é culpado disso, de alimentar essa máquina, F. Me lembra o mecanismo. Não, então, eu acho, por exemplo, não sei muitos lugares. A Ilha Bela, por exemplo, é um lugar restrito. Eu acho que aqui a gente tem todo o potencial de um dia falar assim, não, ninguém mais vai tocar. Mas aí vem... Mas a questão é que aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Enfim, é um ciclo vicioso. Ou seja, em parte, muita culpa é nossa por aceitar e não se unir. Ou quando se une, briga todo mundo também, porque a gente tem um ego de cristal também. É, então. É uma soma de tudo, como eu falei no começo. Na verdade, na verdade, eu acho que a gente tem que... O certo e sensato é a gente, como é, a gente brigar, a gente forçar os políticos a criar uma lei para nós. Essa, essa, essa é a nossa salvação. O que estaria nessa lei, por exemplo, F? Me conta, o que você... O que... Imagina. Por exemplo, por exemplo, eu tenho um projeto de lei escrito aqui, que é exatamente sobre essa questão de obrigar o estabelecimento, que tiver música ao vivo, a ter o banner escrito em um lugar visível, a ter escrito no cardápio. Isso de ser uma obrigação. Tem música ao vivo? Tem que ter lá. E deveria estar na segunda, o artigo tal... Exatamente. Exatamente. Inclusive, mas essa é isso. Com a foto de um martelo, assim, com Barbosa. O meu projeto diz isso, inclusive citando a lei, citando a obrigatoriedade, isso para o cara saber. Para mim, isso já é um princípio que eu acho que a gente deveria fazer. Agora, com relação... Só que, enfim, mesmo querendo essa lei, você não pode interferir na negociação entre você e o proprietário do bar. E aí mudar todo o jogo de novo. Se o cara não mostra, ele mostra... Não, mas eu acho que assim, como a gente não tem uma lei específica, a gente tem que tentar diminuir o nosso problema. A gente não consegue solucionar. Redução de danos. Redução de danos. Redução de danos. A gente não consegue solucionar. Então a gente pode tentar reduzir. Uma das reduções seria exatamente... Porque, na verdade, os bares já deveriam estar sendo obrigatórios. Porque o fato de você entrar numa casa, tocar, o cara não apresentar para ninguém que se descober e depois cobrar, já é ilegal. Sim. Porque o cara teria a obrigação de apresentar pelo Código do Consumidor. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia? Você vai chamar o acesso russo humano? Você vai chamar alguém que tomou uma determinação? Acaba, no final, morrendo na mão da boa vontade. É o que eu estou te falando. São reduções de danos. A única maneira da gente solucionar a questão, ao meu ver, é a gente conseguir realmente criar uma legislação que nos beneficie. Que não, que nos proteja. Que não beneficie a nada. Que nos proteja. Que garanta nossos direitos como trabalhadores. Qual é a realidade? Se você tem... Se você... Se todo mundo que tocar fizer um contrato e estipular no contrato que você tem que olhar as suas comandas, pronto. O ideal não seria... Você pode até cobrar isso depois. Será que não dá para fazer assim, F? Na porta do estabelecimento, nós músicos contratamos uma promoter e que além de divulgar nosso trabalho, que ela cobre o couvera aí, que o couvera nem passe pela caixa. Eu já pensei nisso alguma vez, mas... Não, foi bom comentar. Eu já fiz isso, na verdade. Você já fez isso, F? Eu já fiz isso, eu já fiz e garanto para vocês que resolvem. Me conta essa história, agora eu quero ouvir. Na verdade, na verdade, essa questão do couvera, eu consegui resolver essa questão do couvera em 100%. Não 100%, porque um garçom, outro liberava, mas eu sabia até quem era o cara que liberou. Passa o couvera. Deixa eu morar as palavras. Deixa eu morar as palavras. Esse problema eterno de couvera, até o dono de uma das casas me falou, me propôs que eu contratasse uma pessoa para cuidar do couvera e eu achei a ideia ótima e aí eu lapidei essa ideia. Então a menina trabalhou para mim. Meu pai do céu. A menina trabalhou para mim. Não, funcionou arredondasso, arredondasso. Aí essa menina trabalhou para mim e ela, a menina, super bonita e tal, e ela ficava de rosto no bar ali, né? De rosto ali no bar. E o qual que eu tratava com ela? Quando ela chegava, ela avisava para todas as mesas que tinha música ao vivo. Olha que legal. Ela ia, ela fazia o papel de cartaz. Exatamente. A partir de tal hora, além do banner estar exposto, que foi uma das coisas que eu cobrei, existia um banner exposto, essa garota passava de mesa em mesa avisando a todos. Ela falava, a tal hora vai começar a música. E o que eu falava era o seguinte, se o cara disser que não quer pagar, você vai falar, tudo bem, se você não gostar da música, no final da noite você me chama que eu retiro o seu couvera. Ela está meio sensacional, vamos combinar. Depois o cara vai estar lá, curtindo a música, tomando uma hora, vai dançando, vai falar, não, não quero pagar comércio. Exato. Mas foi assim que eu instruí, isso funcionou perfeito. E aí o que acontecia? Só que só ela, ela lançava, eu fiz uma planilha para ela, escrito o número de mesa, o número de pessoas, até o número do garçom que estava atendendo estava lá. Então eu conseguia dar nome aos bois. Caralho, meu, mas... E o que acontece? Ela lançava o número de couvera na mesa, e quando a conta ia ser fechada, era ela que falava quantas pessoas tinham que pagar. Você conseguiu colocar o juiz no meio de uma... E só ela podia liberar o couvera. Só que assim, se o cara dissesse, não quero colocar o couvera, ela falava, tudo bem, não precisa pagar. Se você não gostou, só me fala por que eu preciso levar para os músicos. Só isso. Com isso, com isso, eu garanto para vocês, eu fiz o couvera triplicar. Eu imagino, meu. Triplicar. Agora me conta qual foi o dano colateral desse fenômeno. Porque no mínimo você ganhou uns cinco inimigos aí. No mínimo... Eu ganhei vários inimigos, eu ganhei vários. Onde era rotatória, tu construiu uma ponte. É, então, onde existia, onde aquele dinheiro nosso saía, não tinha mais como sair. Conheço várias pessoas que estavam ali, né, que trabalhavam nesse meio, que estavam nesse meio de campo aí, que passava esse dinheiro que desaparecia. Graças, meu Deus. Não gostou. Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Então calma lá. Ganhar? Ganhar não é a palavra certa. Vamos lá. Deixou de... Maravilha. Passou. Vai, continua. Exatamente. Enfim, mas a questão é, resolveu 100% do cover, o cover triplicou, garanto que se alguém conseguir fazer isso, vai triplicar. Fica a dica, músico. Fica a dica. O pulo do gato já experimentado, já funcional, é contratar uma promoter que além de falar para cada mesa que tem música ao vivo, que se não quiser, não precisa pagar no final da noite e que o cover vá para a mão dela. É, na verdade, é ela que lança. Ela que lança. Ela que fala quantas pessoas tem e ninguém pode liberar o cover, só ela. Ela que faz o gabarito, praticamente. Só ela pode liberar o cover. Meu pai do céu. Então, a tal pessoa não quis pagar. Ela falou, não, então eu vou estar lá. Caramba. Então, ela aqui até a mesa. Isso funciona com perfeito. Detalhe, ela ganhava uma porcentagem do cover. Eu imagino. Eu imagino. Com certeza. Todo mundo ganhou muito bem. Ela ganhou bem, os músicos todos passaram a ganhar bem. O cover praticamente triplicou. Se alguém tiver a condição de fazer isso, eu garanto que vai triplicar. Mas vai ter muita gente que trabalha nesse meio de campo que vai ficar puta, porque que vai deixar de ganhar, né? Porque existem várias. Eu já peguei, já tem várias coisas, né? Tem uma mesa de dez pessoas lá, o cara chega lá, fala, não, deixa que eu tiro o seu cover. E aí a grana vem em forma de caixinha. Eu quero passar o nosso cover, vai em forma de caixinha. Meu pai do céu. Fora aquela antiga, né? Que era, ah, não quis pagar e não está com o dinheiro. Essa já é velha, já não está nem muito selosada. Mas ainda é. Mas pior que ainda tem esses dias. Ontem, inclusive, eu estava com um grande amigo meu, que eu não posso falar o nome aqui, que ele me contou que ele estava tocando o violão e estava lá um cara olhando mal para ele, assim, olhando mal, olhando mal mesmo. Quando chegou o garçom, passou a conta, ele falou em voz alta, eu pago tudo menos o cover. Já até que eu durei que... Mas aí ele falou em voz alta, eu pago tudo menos o cover. Cara, aí ele pegou e parou de tocar e falou, eu quero agradecer a você que gosta do meu trabalho, que não trabalha. Obrigado pelo cover. Mas muito mais que o cover, obrigado pelo respeito, não sei o que, e aí veio aquele clima. Tudo isso para dizer que tem gente que prefere não pagar o cover, praticamente de ruim, de birra. Então, e aí por isso que aí é o momento de fazer esses dias de alheio. Porque é a lei, o cover é nosso. Se o cara quer, não precisa pagar o cover, é só ir no outro bar, que não tem música. Isso é uma infinidade de bares, mas o cara faz questão de ir no bar que tem música, ele faz questão de curtir a música e no final da noite ele faz questão de não pagar. Sabe o que eu faria, Vina Boa? Eu contrataria um cara ou umas duas pessoas que ficassem à disposição o dia inteiro, com um balde assim, com um balde e um pau de madeira assim. E quando o cara fala, não pagou o cover, para tudo, a gente toca uma música que é não pagou o cover, uma coisa assim, e o cara vem, coloca na cabeça e bim, 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 e faria alguma coisa assim. Seria legal, seria legal. Ai, não pagou o cover, aí leva uma plaquinha assim, pra não pagou o cover, pá, no adesivo assim. Na verdade, sinceramente, cara, é até meio vergonhoso o cara não pagar o cover, né? Porque o cover é menos do que, hoje o cover tá o que, 10 reais aqui, por aí, a maioria dos lugares. Tem lugares que são 20, são 25, claro. Mas são lugares que respeitam mais, né? Sim. É, a maioria, no geral, é 10 reais e menos, ou até menos. Tem lá, tem lá, tem lá. Ou até menos. Que chega a 7, que tira 3. E o cara, é, e o cara não pagar isso, que é menos do que uma água, do que uma cerveja, ele ficar naquele ambiente e se ele quiser pagar isso, é uma coisa que me dá até pena, né? É, eu acho que tá mais ligado à ignorância já, isso aí. É, exatamente, é uma coisa que dá até pena. E muitos se usam desse artifício, ah, não é obrigado. Bom, não é obrigado. É, tudo resumindo a educação. Por isso que é importante a gente, por isso que é importante a gente cobrar que seja demonstrada a lei. E eu tenho esse projeto de fazer uma lei que seria uma lei municipal, obviamente. De obrigar todos os trabalhadores que têm a música ao vivo, colocar, ser obrigado a colocar o banner, com a lei, da qual com o disco, em relação a isso, pra tentar diminuir essa questão. Você não vai, o que você fala, não vai resolver, mas vai reduzir. O que tá faltando pra colocar essa lei em praia, né, pra alguém assinar, papapá, papapá, papapá? Não, falta algum político se interessar por nós, coisa que acho que até hoje a gente não foi tão interessante. É mesmo? Mas como assim? A gente não foi tão interessante ainda pra, né, pra eles. Aliás, a gente tá na hora da gente eleger um de nós pra estar lá, isso sim. Pra podermos ter um pouco de respeito. Músicos no poder. Essa capivara não vou puxar, porque estamos com 49 minutos de podcast já. Mas o fato é, o convércio é obrigatório, não se tem discussão. Vocês que não existem lei, como eu te disse, nós somos baseados como um produto que é vendido pro consumidor. Qual é o artigo do... Artigo 6º, inciso 3º, ou que... Músico, artigo 6º, inciso 3º, do Código do Consumidor, te proteste, te respalda e você deveria rezar ele. Você deveria aprender a fazer uma oração com esse artigo. E depois orar pra Deus pra iluminar cada ser humano pra que possa cumprir esse artigo. E se não, chama pro Paraguacast que não vamos chegar aí, nós vamos ser o seu sorso humano aqui de Ilha Bela. É, enfim, você já ganhou alguma causa a favor de músicos? Já teve algum BO com músicos que você levou à frente, você representou os músicos, é? Já, já, na época da pandemia, na verdade, né? Na época da pandemia, existia... Aliás, quando a pandemia estava se encerrando, todo mundo podia tocar, menos nós, né? Menos os músicos. É... E aí, eu tive que entrar com o lado de segurança pra poder... Pra poder cair o decreto que nos poderiam de tocar. Ah, entendi. Porque todo mundo podia trabalhar e os músicos... Menos músicos. Menos nós. Mas isso foi por quê, F? Por que aconteceu isso? Por quê? O que que eles alegaram pra falar os músicos não podem trabalhar? Supostamente nós é que gerávamos aglomeração. Hummm... Embora o Paraguacast, porque tá lotado, né? Porque tá lotado, mas quem gerava aglomeração... Joguem-me ao mar e a tempestade calmará. É, eram os músicos, né? E aí, aí eu tive que entrar com a segurança pra poder quebrar isso daí. E os músicos poderem voltar a tocar. Depois teve esse outro, tem um outro caso recente agora, né? Que a gente tocou, na época, várias bandas, várias músicas tocaram pra prefeitura aqui numa live. Que live foi essa? Foi uma live do Sunset. Foi uma live da qual... Foi na transição de governo, né? Um governo e outro. Enfim. Todos os músicos foram contratados pra trabalhar. Com aquela esperança, saindo exatamente da pandemia, onde ninguém tinha dinheiro ao cão. Mas quem organizou essa live, né? Desesperado. E na época, a Secretaria de Cultura da época organizou essa live. E nesse momento já acabou a gestão e ficou todo mundo a ver na Viu. Ninguém foi pago. A última gestão contratou os músicos pra live. Aí virou a gestão e os músicos... E a gestão atual falou... Mas como assim? E a gestão atual não quis pagar. Não quis reconhecer o trabalho. É, porque eles queiram... Na verdade, foi o seguinte, né? A última gestão fez. E aí, eu... Iremos receber a ideia, supostamente, né? Era que iria fazer o pagamento dos músicos, exatamente, pro Natal. Essa live aconteceu logo na virada. Pros músicos poderem ter o Natal, o Panetone... Pois é, acabaram de ser... Os presentinhos pra árvore de Natal... Que tinham todos acabado de sair da pandemia. Tava todo mundo quebrado, precisando de grana. Então, supostamente, essa live era pra isso. Porém, foi tudo mal organizado. Não foi feita a contratação da forma como era pra ser feita. Administrativamente falando, tava tudo errado. Tava tudo errado. Tipo, a última gestão fez meio que nas pressas pra poder fazer. Ela entregou. E a gestão atual falou... A seguinte gestão falou... Não, não é assim que se faz... É, e segundo a gestão atual, a gente não tinha prova que a gente tinha realizado o evento. Coisa que era... Como real, né? Como assim que não tinha prova? Exatamente. Ela saiu pela Rede Record. Foi gravado. Não era uma live? Sim. Saiu pela Record. Saiu pela Record. Foi transmitido pela Record. E eu dei entrevista pra Record. Meu pai do céu. E alegaram que não tinha como pagar. Enfim, aí eu tive que entrar com outro processo. Depois, durou dois anos. E agora... Aliás, esse mês, agora... Esse mês saiu a decisão a nosso favor. Os músicos vão receber. Os músicos vão receber. Ainda estamos no prazo de a Prefeitura poder recorrer. Eu acredito que eles vão ter o bom senso de não recorrer, porque está mais do que provado. Que os músicos tocaram. A gente tocou, obviamente, né? Tem gravações. Tem todas as gravações. Inclusive, a Rede Record mandou todas as gravações que eles fizeram. E o anexei ao processo. Ou seja, é inegável que está tudo lá. Que foi feito no trabalho, é isso. Foi feito no trabalho. Não tem gravação no trabalho. E aí, Fih, e no final das contas, faz quanto tempo que essa live aconteceu? Essa live aconteceu foi em 2020. Três anos atrás. Estamos falando de três anos atrás. É, 2020 para 2021, creio. Se eu não me engano, foi isso. Ou foi para 2020. Ele vai dois anos. Olha, os mínimos, é, acabou de começar a eles três. Dois anos. Dois anos. O processo ficou dois anos para se sair uma decisão. É, Fih, os valores a serem pagos para os músicos serão corrigidos? Todos corrigidos. Corrigidos, não... Todos corrigidos. Que rolou uma poupancinha. Exatamente. É, ainda está rolando essa poupancinha, né? Porque até o dinheiro em si... Agora acabou de sair uma sentença. Tem que esperar passar o prazo. Apermetar o prazo para ver se eles não vão recorrer. Tem alguns detalhezinhos aí que eu espero que o Ravém. Mas, enfim, a casa está ganha. E se não recorrer nem nada, em breve, nos dias, vai receber. A vantagem é que, como o César, é uma poupança. Uma poupança. Porque quando, o dia que se receber, vai receber tudo registrado. o valor do dia atual de pagamento. E vai ser breve agora, né? O pior já passou. Não recorrer, ele vai ser breve. E você fez tudo isso por amor aos músicos, não cobrou nada? Na verdade, é, então... O salário! Eu fico indignado quando eu vejo que nós estamos sendo exatos, na verdade, né? E eu também fui exato nessa... A primeira... O primeiro trabalho que eu fiz, realmente eu não cobrei absolutamente nada. Não fiz nada, né? Mas você tem que cobrar, pô? Você tem que receber pelo seu trabalho. Qualquer advogado, qualquer um advogado... Sim, sim. Você receberia? Não fazia nada. Mas eu sei da... Eu sei como que a classe vive, sei... Sei como é, enfim... Eu sou músico também, então eu me sinto indignado quando eu vejo alguma coisa que está errado com o Osner. Agora eu te perguntei um negócio meu pessoal. Você, como advogado, representante dos músicos, você se sente valorizado pelos músicos, pela sua classe? Isso é uma pergunta de ouro. É pra falar a verdade, estamos aqui, é pra falar tudo a verdade. Você sente que os músicos reconhecem o trabalho que você está fazendo? É, muita gente nem sabe que foi eu que consegui quebrar o decreto, que proibiu os músicos de tocar. Tipo, os músicos pelo menos falam, não, vamos dar preferência pro F, porque o F, nada, nada. Muitos nem sabem que foi eu que fiz isso, né, cara? Nem sabem. Alguns são, alguns, alguns lógicos que agradecem, etc, e tal, e outros não falam nada. Enfim, eu fiz porque eu acho que eu tenho que fazer. O músico, então, de... Cara, o músico é complicado, o músico, ele é... Tem uma hora que ele se acha vítima, tem uma hora que ele finge que não vê. Mas tô mentindo, né? É, eu não sei se isso é só com os músicos, né, na verdade. Acho que isso é só com os librianos, né? Não sei se isso é só com os músicos, mas... Vai do signo. É, o fato é que... De qualquer forma, eu iria fazer, né? Nesse segundo eu cobrei um pouquinho, mas como lógico, não é comparado com o que se cobraria, como se cobraria se fosse com outro advogador. É, mas eu tenho quase certeza que... E outra, só que eu vou receber quando todo mundo receber, e é muito pouco, né, em relação ao que seria. Com certeza. Obviamente. Agora, eu até esqueci de ir a falar. Não é. Mas, irmão. O fato é que a gente sabe bem como a banda toca, né, velho? A gente sabe como a banda toca. É que alguém tinha que fazer esse trabalho, né? Exatamente. Alguém tinha que fazer. Porque eu tenho certeza que... Agora, lembrei. Tenho certeza que se os músicos contratassem qualquer outro advogado, não ia ganhar a causa, bicho. Ia dar algum jeito de... É, eu não sei, cara. Eu não sei se não ia ganhar, mas que ia cobrar mais, sim. Com certeza, ia cobrar bem mais. Porque esse caso foi recorrido várias vezes, não foi? Não foi na primeira, meu? É, na verdade, teve vários procedimentos, digamos assim, no meio do processo para chegar a decisão final. Tipo, me dá, não quero, me dá, não posso, mas até realmente toma, teve um... Não vou largar. E tem uns detalhes, né? Tudo quando você move uma ação contra o poder público, a questão dos prazos é diferenciado, entendeu? Com certeza. Eles já têm um prazo maior. Então o processo já é mais dentro por si só. Em Diabela, a gente vive com um problema que a gente nunca tem um juiz, de fato, aqui, que é um, né? Cada hora tem um juiz, cada hora tem uma força-tarefa tentando levantar os processos. E isso acaba dificultando mais e mais. E eu cheguei a despachar com o juiz várias vezes para tentar fazer esse processo andado. E realmente foi demorado. O último despacho que fiz para o juiz, ele falou, olha, eu sei que está atrasado, sei que precisa ser julgado, mas eu não posso fazer nada. Putz, grila, meu. Porque tem muita gente na frente, a gente está parado. A verdade é que, além do processo ser lento, a Diabela já tem um juiz, né? Então fica um pouco mais lento ainda. Meu pai do céu. Mas os músicos ganharam. Mas o importante é que, como o Paraguai falou, foi uma poupancinha, tá lá. É, Fih, obrigado, cara. Valeu, queridos. Muito obrigado, muito obrigado pela polícia era aqui. E esse foi o nosso Paraguacast. Eu tenho que terminar porque você não vai ter mais uma hora de podcast. Isso porque eu tinha em mente de trazer um som, o violão e fazer um som também. Imagina, a gente ia fazer duas podcasts aí. É, da tem. Gente, muito obrigado. E se você gostou desse Paraguacast, não esqueça de se inscrever no canal. Aciona o sininho. Compartilha com aquele seu amigo músico, musicista, músico, música, musicista, como você quer se chamar. Homem, ser humano de qualquer sexo que trabalha com música. Compartilha esse podcast que eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade, de muito proveito e de muito conhecimento. Quem sabe em pouco mais tempo a gente fica rico. Se era pra ficar rico em 100 anos, a gente fica, sei lá, em 90. E vamos cobrar nossos direitos. Vamos cobrar nossos direitos. Até o próximo Paraguacast. Beijo do Paraguai. Abraço. Abraço.